O que é a oração? Sim, meu Pai, nós falamos contigo, porque sabemos que o Senhor quer nos ouvir. Esta pessoa tem familiares, colegas de trabalho, funcionários, vizinhos, está rodeado de pessoas, mas que não querem lhe ouvir. E os que lhe ouvem, não podem resolver os seus problemas. Então ouça, meu Pai, a voz, a oração deste aflito, desta pessoa que já não quer mais errar. Com o seu esposo, quer ser uma esposa presente, amiga, auxiliadora. Este homem que já não quer mais errar como esposo, quer ser paciente, carinhoso, fiel. Quer saber ouvir a sua esposa. Este filho que já não quer mais errar com seus pais. Este patrão que já não quer mais errar com seus funcionários. Este profissional que já não quer mais errar com a empresa, com os colegas de trabalho. Este cristão que diz, eu não quero mais errar contigo, Deus. Eu não quero mais errar nos propósitos de fé na igreja. Eu quero te buscar, como dizem as Escrituras Sagradas. Usa esta água, meu Pai. E remova agora este espírito de acusação. Este espírito de erro. Este espírito que induz esta pessoa a errar e a se conformar com o erro. Como se fosse normal. Faz ele se revoltar agora contra o espírito da acomodação. Pois eu declaro esta água consagrada em o nome de Jesus. Que ressuscitou dentre os mortos. E por isso a cruz está vazia. Ele está aí, meu amigo, com você. Esteja você em casa, no hospital, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Jesus está aí. Beba desta água e receba a resposta da nossa oração. Ó meu Pai, eu separo esta bata. Eu apresento a Ti esta bata. Que vai ser usada neste domingo por esta pessoa. Que quer sepultar a velha vida. Esta pessoa que já não quer mais viver uma vida de promiscuidade, de idolatria. Então ele vai ser batizado neste domingo. Após a reunião das sete da manhã. Das nove e trinta ou das dezoito horas. Meu Deus, que o passado dela, o passado dele seja sepultado. E que ele passe a viver vestido de branco. Uma vida limpa diante dos teus olhos. Entregue, meu amigo. Entregue a sua vida a Deus. Aí agora, ele perdoa você. Senhor Espírito Santo, receba esta vida. Pois em tuas mãos eu entrego a todos. Declaro também este óleo consagrado. Este óleo que vamos distribuir no último dia deste mês. Dia trinta e um. Pela manhã, tarde e noite. Vai ser o dia do milagre. Coloque a sua mão sobre esta garrafa com óleo e diga, vai ser o dia do meu milagre. E se você não é batizado com o Espírito Santo, diga, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Está ligado. Nos céus e na terra. Domingo agora, nós vamos estar aqui no Tempo de Salomão. Pela manhã, tarde e noite, batizando a você que está determinado a sepultar a velha vida para iniciar uma nova vida. E no dia trinta e um, vamos dar um pouquinho deste óleo para você receber o seu milagre. E o maior de todos, o batismo com o Espírito Santo. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou assim os doze e começou a enviá-los de dois em dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo. E os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Meu nome é José Paulo, eu tenho 24 anos. Eu passei por um estado de depressão muito grave devido ao uso de drogas, ao ter me envolvido na marginalidade. E o diabo entrou na minha mente de uma tal forma que ele me cegou quando eu não reconhecia meus familiares. E ele colocou em minha mente que a única solução para acabar com esse problema era eu tirando a minha própria vida. E eu tretei de três maneiras. E a mais delicada dela foi que eu me lancei de uma laje de quatro metros de altura. E eu fui desenganado pelo médico. Eu fiquei entubado, respirando pelos aparelhos. E o médico falou que não havia solução. A probabilidade de se eu saísse era de eu nem andar, de ter uma vida saudável, de viver dependente mesmo numa cama. E foi passando o tempo, eu fiquei 11 dias. E minha mãe, num propósito firme, me ungia todos os dias. Ela determinava que eu ia levantar daquela cama. E normal, né? Porque como eu fui parar lá, eu já não estava lúcido. Eu conhecia ninguém. Eu não tinha paz. Eu era um tormento em casa devido a essa situação. Ela fez o uso do óleo e eu acordei. Acordei saudável. Os médicos até se espantaram porque não era normal. E eles queriam que eu comesse pela sonda e eu já comi normalmente. E a minha recuperação foi muito rápida devido ao meu caso de gravidade. Em menos de 45 dias eu já estava normal, já estava bem. E devido a essa atitude de fé, do óleo, e a determinação dela, hoje eu tenho uma vida saudável, completa. Pratico esporte. Hoje eu tenho uma vida normal. Uma vida que os médicos realmente têm que reconhecer que não foi a mão do homem. Foi a mão de Deus. E assim que agora eu tenho uma vida completa. Então, através desse sinal, eu entendi que Deus era real. Que ali, que era muito além de uma religião, era a fé. E ali eu fiz a minha entrega de vida. Eu falei, não, eu quero esse Deus para mim. Eu quero essa paz. Porque eu via, reparava que mesmo em meio àquela situação, minha mãe tinha paz. Porque ela tinha aquela fé, ela tinha confiança. E assim eu fui me entregando e eu conheci a verdadeira alegria, o Espírito Santo. Você já tentou o suicídio? O José tentou três vezes o suicídio. Ele estava cansado de ser viciado. Escravizado pela depressão, pelo nervosismo. Fazendo uso do óleo consagrado, ele foi completamente liberto. E o mais importante, foi cheio do Espírito Santo. É isso que vai acontecer com você que crer. Reserve o seu aí agora, ligando para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão. 3573-3535-0-OPERADORA-11. No último dia deste mês, domingo, dia 31, às 18 horas, como também às 9h30 e às 7h da manhã, estaremos distribuindo um frasquinho com azeite por pessoa, gratuito. Óleo este consagrado. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos, três vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente, e as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo às sete igrejas, que representam os sete diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. A igreja de Éfeso, Jesus fala, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Meu nome é Edna, frequento outra denominação, e assisti o filme, gostei muito, e quis vir ver para acreditar, tão lindo no filme, pessoalmente, é mais lindo ainda. E aqui a gente não precisa pagar nada, entra, e não tem preconceito nenhum, todo mundo te recebe de braços abertos. É lindo, é um paraíso aqui no Templo de Salomão. A energia de paz, tranquilidade, de renovo espiritual, as forças, é porque no dia a dia a gente recebe muita carga negativa, ainda mais eu que mexo com comércio, aí eu quis vir para renovar minhas forças espirituais. E essa energia que eu vim buscar hoje, aqui do lado de fora eu já percebo, eu já posso sentir. Aqui é uma casa para todos os povos, aqui estão de braços abertos para receber todos os tipos de pessoas. Estou muito feliz aqui. Meu nome é Matheus, sou da Igreja Evangelica, e vi a programação através da televisão, e houve interesse de conhecer o Templo, pela primeira vez que estou aqui, porque eu preciso de uma ajuda também, e não é porque a nossa igreja não tem um poder de nos ajudar, mas eu vi de uma forma mais completa. A gente precisa ter um fortalecimento a mais pelo Espírito, e por ter passado por alguns momentos espirituais abaixo, daquele que eu não esperava, que a gente nunca espera chegar a esse momento, e vim aqui, não por causa que a minha igreja não possa ajudar, mas eu me identifiquei com a atenção, com o trabalho, então eu queria uma resposta de Deus, e imagine que nessa noite eu leve essa resposta comigo. Se você também deseja ter a sua fé avivada, e receber a energia necessária, para vencer em todos os sentidos de sua vida, faça como essas pessoas, que se desprenderam da religiosidade, e viva uma experiência santa, nesta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. O Mateus tem frequentado aqui ao Templo de Salomão, buscando um fortalecimento espiritual, mesmo frequentando uma outra denominação. Como também a Edna diz que, ela sempre é recebida de braços abertos, assim foi a primeira vez, e assim tem sido todas as vezes que ela vem ao Templo, e por isso ela retorna. O Templo de Salomão tem as portas abertas ao público, independentemente do seu credo religioso, seja você católico, espírita, evangélico, testemunha de Jeová, muçulmano, ateu, famoso, anônimo, todos são importantes aqui no Templo de Salomão, porque todos nós somos importantes para Deus. Mas cabe você, você que diz, olha bispo, eu estou na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, na prostituição, em uma vida, sabe, de promiscuidade, eu não quero mais isso. Então pare de se esconder atrás do homossexualismo. Pare, isso está destruindo você por dentro e por fora. A sua amargura só aumenta. Nós queremos e podemos lhe ajudar. Você precisa focar no Espírito Santo. Se você não receber o Espírito de Deus, você vai continuar vivendo de fantasias, emoções, que vai comprometer a sua salvação, a sua saúde, a sua família, todas as áreas da sua vida, sua vida profissional, até psicológica, emocional. Por isso, pare de se esconder atrás do homossexualismo, da prostituição, da pornografia e busque o Espírito Santo para que você seja salvo, meu amigo. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto Ele ainda estava muito longe, Seu Pai o viu e sentiu compaixão por Ele e correu e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Elayne Tamura é descendente de japoneses refugiados da Segunda Guerra Mundial. Mas os esforços dessa família não foi o suficiente para evitar a guerra em seu lar. Dessa descendência, tínhamos que trabalhar muito. Tanto meus pais, já vinham de muito trabalho, e nós também automaticamente, meus irmãos, tínhamos que trabalhar desde cedo. Meus irmãos tinham que ir para a rua. Aí conheceram as drogas, as companhias. Então, ali nisso, gerou brigas, traições. Então, foi um ambiente de muita desunião. Sempre foi ensinado o budismo. Cultuar os antepassados. Sempre. E todo mês, tínhamos que ir lá, na casa, e cultuar os antepassados. Isso foi ensinamento da tradição japonesa. Era um ensinamento dos meus pais, dos meus avós. Então, tinha que seguir. Na tentativa da realização pessoal, Elayne faz planos que logo se frustram. O que eu queria era não ter a mesma vida que os meus pais tinham, que era só o trabalho. Eu queria ter uma vida diferente. Então, eu tentei estudar, fazer uma faculdade, mas não deu certo. Então, casei cedo. Tive filhos, que veio a depressão. Essa depressão. E eu não sabia o que era depressão, porque não falavam muito dessa doença. Então, foram praticamente 15 anos depressiva. Muita tristeza, muita tristeza, desânimo. Então, você não tinha perspectiva mais de lutar. Era difícil de levantar, era difícil de cuidar dos filhos. Então, foram 15 anos praticamente só assim. Aí, para buscar ajuda dessa depressão, procurei o candomblé, mas só piorou. Aí, fui para a católica. Na católica, fiquei durante uns dois, três anos. Fiz todo o crisma, comunhão e fiquei ali. Aí, fui para a igreja evangélica. Chegando, passei em todas as denominações. Ia para uma, ia para outra, e sempre assim, durante 20 anos. E foi interessante, porque eu estava numa denominação evangélica que falava muito mal da Universal. Sobre a fogueira santa, eles falavam que era para pegar dinheiro das pessoas, fazer uma lavagem cerebral para pegar o dinheiro das pessoas. Tanto de falar tanto mal, eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa. Falei assim, eu vou conhecer essa igreja que tanto mal falam. E fui para a Igreja Universal. Sentei lá no banco, estava meu marido, meu filho, e o pastor falando da fogueira santa. Eu não entendia nada de fogueira santa, nada. Só que Deus já tinha plantado em mim, já, né? Porque eu vi o pastor pregando, e era diferente, era bem diferente. Só que eu fui embora daquela reunião, mas eu voltei. E acabei fazendo a fogueira santa. O meu primeiro fogueira santa foi com 300 reais, porque eu gerei, não tinha dinheiro, então foi gerado, e coloquei no altar. Porque Deus me pediu, aí eu coloquei no altar. Aí foi isso, foi de fogueira, fogueira santa, e nunca deixando de fazer. E é engraçado que eu sempre busquei religiões para ter uma solução do problema. Sempre foi uma solução para algum problema financeiro, a maioria das vezes era financeiro. Então, eu procurei, eu ia para o altar com um problema financeiro, resolvia o meu problema financeiro. Todas as vezes resolvia. Aí eu falei assim, o que é bens materiais? O que é problemas financeiros? Quando eu entendi, que o maior tesouro não é bens materiais, é o Espírito Santo. Automaticamente, comecei a buscar o Espírito Santo, fiz o voto no altar, na fogueira santa, foi para receber o Espírito Santo, e aí que foi. Aí foi tudo, né? Ah, esse dia, foi maravilhoso, porque mudou tudo, né? Principalmente dentro de mim. Meu casamento foi restaurado, a saúde também, não tivemos problemas de saúde. A vida financeira agora está se concretizando. Então, tudo ao nosso redor, problemas que eu tinha de família, foram todos solucionados. Você vê a mão de Deus fazendo tudo, tudo. Igual essa pandemia, né? Para quem achava que não ia dar nada, ia fechar todas as portas, Deus me desamparou, não me desamparou. Ele abriu mais portas para mim. Eu achei isso impressionante. Então, você vê o agir do Espírito Santo, assim, você vê e não acredita, é só o Espírito Santo mesmo. Minha filha, que não conseguiu entrar numa faculdade de medicina, conseguiu. Depois, foi tudo do altar. Tudo do altar. Então, meus filhos estão sendo abençoados, meu casamento foi restaurado, e eu vejo a mão de Deus todos os dias. O altar representa a minha vida. A minha vida. A senhora Elaine foi depressiva ao extremo, de não poder nem se levantar da cama para cuidar dos filhos. Ela que procurou em diversas religiões o sentido da vida. Ela só encontrou, realmente, o sentido da vida quando ela recebeu o Espírito Santo. Essa é a proposta para a reunião do encontro com o Espírito Santo. Aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Que você seja batizado com Ele e então descubra o real sentido da vida. Aceite o desafio de obedecer a palavra de Deus, do Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra, as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente. Apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido um isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira denominada Godzilla viajou 10 mil quilômetros, atravessando o oceano vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente e pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser em média 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar uma saída eu não consigo encontrar? Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar Filho, não tenha medo Vinde a mim Eu te aceito Filho, nunca desista Estou aqui Sou a saída pra tua vida pra tua vida Eu te aceito